Isso aí meu povo bonito, da cara bonita, todos lindos Tá bom? Ai ai, vem comigo, vem, acabei de acordar fazendo um ar aqui no caminhão Na verdade eu já acordei faz tempo Agora são exatamente 5h40 da manhã Dormi lá em Cachoeirinha, já filmei pra vocês lá o posto Parei pra dormir lá, tá, umas 10h eu fui deitar, para cá tá E ai acabou que, ui, ai, acabou que era 1h30 da manhã eu acordei Ah, e nada, rola pra lá, rola pra cá, rola pra lá Começou uns caminhões a parar lá com o som, com não sei o que Com parar com o deck, o deck, o deck, o deck, o deck, o deck, o deck Aí despertei, falei, ah quer saber, vamos andar um pouco Ah, andei 30km, o som não pegou mesmo Meu som ele vem forte 3h da manhã Aí pegou, pegou, ainda consegui vir até umas 4h10 Parei aqui em Garanhuns Tô aqui em Garanhuns Garanhuns Armazém Dourado Aí parei aqui pra dar um cochilo Aí cochilei agora uma horinha Mas vamos acelerar, né? Porque a nossa casa tá longe Vamos acelerar Porque a nossa casinha Tá longe, meu povo Vem comigo, vem Que é pra ser feliz, né, meu povo Nossa senhora, eu tô quebrado, bicho Já começou a cansar e nem andei nada Né, Jubi? O Jubi tá meio sumido aí do canal Mas ele tá aqui, o Jubi Fala bom dia pro povo aí, Jubi Bom dia, povo Vem com gás Vamos acelerar Tem projeto novo É, Jubi Tem projeto Ô, bichinho bonitinho do papai Coisinha mais linda Pretinho lindo Ô, bichinho bonitinho Não dá trabalho nenhum Vem comigo Vem, meu povo Vamos acelerar a parada de graça Que o couro tem que comer Nós tá longe Dois mil e quinhentas em casa Vamos que vá Vá, 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 vá Deu ruim Me deixar o caminhão Deve ser o motorista Lá Main-ba, vá, 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 vá a sua Vai pagar o seu Se eu tirou Livrou o caminhão Muito ótimo Lá de esquerda ali, não deu na câmera que não dava, tipo, os PRF ali, deixa eu fechar aqui por causa do vento Se os PRF ali, se eu fosse mexer na câmera aqui, é capaz deles embaçarem comigo Rapaz, você não tá entendendo, eu cortava a lista aqui dali, por cima em cima Então eu não sei se é do caminhão que pegou fogo Ou o que aconteceu ali, se ele bateu em alguma coisa, não deu nem pra... Tinha muita coisa ali, não deu pra prestar atenção direito no que aconteceu ali, meu pô Que pena, hein? Que pena mesmo Peguei aí um fragante de acidente no trecho, meu pô É, não é fácil não, viu, velho, você sai de dentro de casa e não sabe se borta, se não borta Nossa profissão é muito arriscada, mas muito mesmo Muita gente critica a gente, chama a gente de vagabundo, chama a gente de louco Que a gente faz doiduro e mata os outros aí, mas não pode generalizar não, viu Tem os doidos sim, todas as profissões tem os doidos, todas, todas Até elas estão de médico, tem doido, tem esses aí que apusam das mulheres e tudo, todas as profissões tem Na polícia tem, no hospital tem, na advocacia tem, no posto de gasolina tem, todo lugar tem os doidos Mas, infelizmente, a nossa categoria é a que mais é discriminada aí no meio de todos É a que mais sofre, é a que mais passa por ardo, é a que mais paga caro Mas é a mais desvalorizada É isso aí Vamos que vamos, meu povo Vamos que vamos, botando pressão no carro aí Estamos aqui em Cícero Dantas Cícero Dantas, na Bahia Botando pressão no carro, vamos ver se a gente chega sexta-feira lá Vem comigo, meu povo Fica comigo, vem comigo, vem que tem novidade, meu povo Na hora que eu chegar em casa vai ter novidades Vou passar pra vocês, fiquem curiosos Que logo vai ter novidades Pra vocês Na jubi jubi Tô pobre hein, pô Vou ter que comprar uma camerazinha aí pra fazer umas qualidades melhores, né Vem comigo, vem, meu povo Mandar um abraço aí pro Carrapato Carrapato lá de Chabotão dos Curirip Chabotão dos Guararap Mandar um abraço pro Juninho A galera lá do Amarramento Camba A galera da lona Cê tá doido Chabotão dos Guararap Um abraço a todos Vem comigo, vem Dá um calor de 55 graus Vem comigo, vem Vem comigo, vem Um abraço ao estradeiro aí Râmbia Um abraço ao povo ali do Salvador Lauro de Freitas, Maceió Vem comigo, vem Meu Um abraço Um abraço ao povo de Beriguí Da minha terra lá Um abraço ao Everaldo Vem comigo, vem Um abraço aos meus irmãos Vem comigo, vem Um abraço ao pessoal de São Paulo O pessoal dos batalhão lá de De São Paulo lá Os alunos lá Um abraço Um abraço aos Sérgio Cento Aos capitão, os tenentes Um abraço Um abraço também ao Major Duarte Um abraço Um abraço ao Tenente Duarte Um abraço Eu sou a Tenente Juliana de Amorim Vem comigo Ei É, bom dia meu povo Posto trevo aqui do Rafael Chambeiro Na Bahia Saindo agora aqui Duas e meia da manhã Campeado meu povo Andar um pouquinho na madrugada aqui Que é mais fresco O dia tá muito quente Tá muito sofrido pra mim Pro caminhão Ficando andando Você tem que andar Pro alto aqui Do 116 Bora Bora trepidação E buraco Aí judei demais Tá vendo? Tem que jogar pra esquerda Porque senão você não aguenta A direita é tudo lascado Aí esse horário aqui Eu resolvi porque Aparei cedo também pra dormir Tinha seis horinhas ali Pro legal Vou tocar Além do fluxo ser menor Aí dá pra você andar Na esquerda Aqui também Porque Senão você não ganha trepidação Ali Pra aquele lado Vocês já pegaram Tem vídeo meu Pra eu passando de dia aqui Aquele que eu tô com O xaropinho Da colônia Ramac Coentiu meu povo Trepida muito Nossa senhora Até cair ali no Na pista simples Ali Trepida Aí na pista simples Já melhora o corpo E eu resolvi andar de madrugada Porque tem dois pés de morro Subindo Pra chegar em GQ É que sobe muito também Aí vem de subir mais tranquilinho Subir mais fresquinho Subir mais rápido Economizar combustível É bom você subir No tempo mais fresco Né? Aí por isso que Aí mas Coloquei a blusa ali Mas Não tá precisando de blusa não Tá gostoso Tá fresquinho Um fresquinho Meu povo Vem comigo Vem meu povo Falar pra vocês Aí não esquece Se inscrever no canal Eu tô vendo aí Que tá dando Quatrocentos Pô quinhentas Visualização Assim É pouco né Pros youtuber Que é mais Ferradão Mas Pra mim é muito Se todos aí Derem o like Oitivo Tem muita gente assistindo Não deixa o dedinho No like lá Incentiva a nós Ajuda a nós Estamos aprendendo aí Cada dia mais Dá uma forcinha pra nós Aí pra nós Seguir firme e forte Aí youtube Indicar o nosso vídeo Pra mais gente aí Oitivo Aqui é só mostrando Dia a dia mesmo Mostrando os trechinhos Onde eu passo Onde eu paro E pau na gaiqueira Pô E deu meu povo É eu e meu amigo Jubim Deu né Jubim Isso Bom dia Jubim né Bom dia Bença mamãe Bença papai Bença meus tios Bença minhas tias Deus abençoe Minha filha E meus sobrinhos Enrolando tudo Um beijo caloroso E abraço caloroso Na minha esposa Um abraço Nos meus irmãos Nas minhas manhãs Nos meus sobrinhos Um Deus abençoe Vem comigo Vem meu povo É povo lindo Que bizarrega E já é o palco Do momento nosso aí Viu Aí ó Cagado A cavalo Que causou um acidente O motorista É o culpado É Aí é eu Que estou errado É Isso é muita pressa Sábado É o melhor Já estamos divisando Olha aí ó Dois cavalos Surtos Vindo para acender Porque só Vocês vão pegar De 100% Em primeira mão Olha 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 o que Olha Brasile Duas hein Deixa eu acenar Comigão Aí saiu Rapaz Isso aqui ó Imagina esses dois cavalos De noite Esses dois cavalos De noite Aí o cara Ô gente Tá lá com vento aí né Não sei se vocês escutaram Mas era a questão Do cavalo ali Vocês já imaginam Esses dois cavalos De noite O cara vem de lá pra cá Querendo chegar no fazão Pra descansar Ele já vem meio cansado Aí do nada Que esse cavalo Saiu em cima da pista Hã Rapaz É tragédia moço É tragédia garantida Você viu O cavalo ali Torou a corda ali E sai atrás do outro É É perigoso Isso aí o dono Deu uma vacilada Olha aí a merda Aqui agora ó Ai Brasil Bicho Rapaz Rapaz Hoje é o dia Eu já peguei uns Eu já peguei Vindo lá de feira Pra cá Olha Mais ou menos Uns cinco caminhões Fazendo cagada Rapaz Hoje foi o dia Tem um migão Aqui atrás de mim Que ele tava tentando Me passar Isso aí jogou Lá na outra Rapaz Olha aí Deixa eu ver Deixa eu ver Ah mas não é transformador Não Achei que era de novo Sendo dosão Mas não é não Rapaz O povo hoje Tá com muita pressa Deus me livre Gente Tem que ter paciência Ó O amigão vai passar Agora eu saio Vai lá Vai com Deus Tudo de bom amigão Então O povo tá Hoje O povo tá tacado Hoje Tá tacado Deus me livre Meu povo Mas vem comigo Vem Divisa Alegre Minas Gerais Já estamos aqui Daqui a pouco A gente vai pegar Embicado Direcionado Negócio de Salinas Camba Embicado Ali pro lado Salinas Montes Claros Com couro Homem Vem comigo Vem meu povo Vai vir Projeto No Vem meu povo Vem meu povo